E aí, bom dia pra você que acordou agora, boa tarde pra você que tá indo almoçar, boa noite pra você que tá indo dormir. Oi, hoje, 1º de outubro de 2019, agora é meio-dia e 17 da manhã, ou da tarde, passou do meio-dia à tarde. E como eu prometi, eu disse que a partir de outubro eu iria fazer um vídeo por dia até o final do ano. Vamos ver se eu vou conseguir cumprir a meta, né? Vamos ver se eu vou conseguir ter assunto pra postar mais de 90 vídeos. Mas, vamos ver, né? Então, sábado eu fui assistir Rambo 5 no cinema, aí eu postei um vídeo de opinião, e que, na verdade, a minha opinião acabou virando um resumo do filme, né? Porque o vídeo que era pra ter 10 minutos, acabou tendo meia hora. Fazer o quê? É a vida. E num domingo eu consegui arrumar meu notebook pra fazer lives, né? Eu tive que formar, praticamente, pra botar ele às configurações de fábrica e redefinir tudo, reinstalar tudo, mas deu tudo certo. E até deu bastante visualizações, né? São 24 visualizações, foi bom. E aí me pediram pra fazer lives jogando Free Fire. E aí ontem eu instalei o Free Fire no meu notebook, eu configurei o controle e tudo. Mas eu achei que ficou ruim, porque tem muito... É travado, é zoado, é... Tem muito lag, tem muito... Não ficou bom, não. Mas, tudo bem, eu achei um jeito de espelhar a tela do meu Moto G no notebook. Então, hoje à noite, provavelmente, eu vou fazer uma live jogando Free Fire no Moto G, só que pelo computador, entendeu? É. É mais ou menos isso. E esse mês é o mês do Halloween, né? Mês das bruxas. Dia das bruxas, né? Que é o último dia, no dia 31. Todo ano eu faço um vídeo sobre o tema. Esse ano não vai ser diferente. Essa semana que passou, tava rolando Rock in Rio, lá no Rio de Janeiro, né? Só que de Rock in Rio mesmo não tem nada, né? Já foi o tempo do Rock in Rio, porque agora só tem o nome de Rock in Rio. Porque de Rock in Rio toca forró, toca pagode, toca axé, toca funk. Não é Rock in Rio, né? É até uma palhaçada isso. Tem as bandas de rock? Tem, lógico que tem. Tocou Bon Jovi, Wizard. Tem umas bandas de rock ainda, mas... Porra. Rock in Rio tocar Ivete Sangalo é zoado, hein, cara? Tocar a mina outra lá, que eu não lembro o nome, mas... É palhaçada, né? Rock in Rio pra mim era da época que tinha Iron Maiden, Metallica, Nirvana, L7, L7. Isso era Rock in Rio. Agora só tem o nome mesmo. Fazer o quê, né? É a vida? É. Ter assunto pra 10 minutos é difícil, hein? Mas... Então é isso. Acho que vai ser uns vídeos mais curtos, né? Porque não tem muito assunto pra falar de 10 minutos. E é isso. Bom... Semana que vem eu vou assistir o Coringa, né? No cinema. E aí eu vou tentar dar a minha opinião... Sem ter que fazer um resumo do filme, né? Uma opinião mais... Curta. Tá todo mundo elogiando esse filme. Então... Joaquim Fênix parece que vai ser indicado ao Oscar. E... É uma surpresa, né? Que... É um filme solo. Do Coringa. Vamos ver, né? Gostei. Aí depois eu falo o que eu achei. Esse mês também é o mês do Dia das Crianças. É dia 12 de outubro. É dia das crianças. Se eu não me engano, cai num... Sábado? Eu acho que dia 12 cai num sábado. Também é... Por paros católicos, né? É dia de Nossa Senhora Aparecida. E aí... O único feriado do mês cai num sábado. É triste. Mas fazer o que? É a vida, né? E... E aí, você é criança? Você ainda pede presente do Dia das Crianças? O que você vai pedir de presente do Dia das Crianças esse ano? Meu filho me pediu um box de cards e Pokémon. Eu não sei pra quê, né? Ele já tem um milhão de cards e ele pediu mais um. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Então é isso. Não tem mais nada o que falar. Minha live de domingo, que eu coloquei as músicas de fundo lá, teve várias reivindicações de direitos autorais. Mesmo eu achando que as músicas eram sem direitos autorais. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Faz parte. Bom, vou parando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram... Que assistem meus vídeos. Muito obrigado a todos que curtem, que comentam. Que deixam elogios, que deixam críticas, que deixam sugestões. Muito obrigado a todos que compartilham meus vídeos. E que me ajudam a cada dia mais crescer, né? Meu objetivo é chegar aos mil inscritos até o final do ano. Não sei se eu vou conseguir, mas... Tudo bem. Faz parte da minha vida. Bom, é isso. Grande abraço a todos. Tenham um ótimo dia. Até o vídeo de amanhã. Vou tentar achar um assunto mais interessante, né? E é isso. Até mais.